Oi, você aí, você mesmo, está com dor de estômago, mau hálido, problemas de pele como feridas, brotoejas, acne, escobreiro, que é a herpes ósseo? Então este vídeo é para você. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Plantas que Curam. Fique até o fim do vídeo para aprender como usar essa planta maravilhosa. Aproveite e deixe seu like, se inscreva quem não for inscrito e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam também. A espinheira santa, também conhecida como cancorosa, apresenta diversas propriedades medicinais para o tratamento de problemas ligados ao trato gastrointestinal, como gastritis e úlceras. As partes utilizadas da planta para a produção de chás ou utilizada como cicatrizantes de pele são as folhas, cascas e raízes. Porém, atente-se ao consumo em excesso, pode provocar náuseas, tremores ou nulências. Mas isso é em excesso. O chá da casca e das folhas regula o apetite, acalma dores de estômago, cura mau hálito, afina o sangue. Fazer banhos com a casca é recomendado para lavar feridas, brotoejas, espinhas e cobreiros, que também é conhecido como herpes zóster, que é o nome verdadeiro do cobreiro. E como usar a cancorosa? Existem duas formas de usar as propriedades da espinheira santa ou cancorosa, ambas em formas de chá. A única diferença é com relação à parte da planta utilizada, que vai definir a sua finalidade. Por exemplo, no caso da infusão feita com folhas da erva, é indicada a ingestão de chá. Já quando ele é feito das cascas, ele é mais apropriado para realizar banhos com líquido. No primeiro caso, que é a infusão com as folhas, utilize uma colher de chá das folhas da cancorosa em uma xícara de água fervente. Tampe o recipiente e deixe em infusão de 5 a 10 minutos. Após o tempo determinado, põe e beba o líquido. Não ultrapasse 3 xícaras por dia. Já na segunda versão do chá, que é feito com as cascas, é preciso ferver um cunhado de pedaço de cascas em 1 litro de água. Após a ebulição, após a fervura, desligue o fogo e espere o líquido esfriar. Coe, utilize como achar necessário, seja em banhos ou lavagem em pontos específicos. Recomendações gerais. Busque sempre procurar a opinião de um especialista com relação ao problema enfrentado. Isso porque nem todos os organismos estão preparados para receber determinadas medicações, sejam elas naturais ou não. Por isso, consulte um médico antes de se automedicar. Além disso, grávidas não devem fazer uso dessa planta de forma alguma, para não colocar em risco o desenvolvimento do bebê. Já as mulheres que estão em período de amamentação, também devem evitar o consumo de produtos à base da cancorosa ou espinheira santa, pois ela pode diminuir a produção do leite. Então, amigos, é por hoje é só. É isso aí. É só um pequeno apanhado. Espero que vocês gostem. Que visite sempre o canal TV Caviar para aprender a cuidar de vocês. Cuidar da sua saúde. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.